Clubinho Sadia, hein? Brincando na cozinha. Prontinho, chegou o Clubinho Sadia. Nuggets, hambúrgueres, mini salsichas e salsichas de frango. Pra comer brincando. Vem brincar com a gente. Clubinho Sadia. Epa, sofre, mas o bumbum de criança sofre mais ainda. Lugar de injeção. É aqui. Palmada e chingelada. Não tem lugar melhor. Então pede pra sua mãe comprar papel camélia. Camélia é macio, fofinho e não machuca a gente. Não seja áspero com as crianças. Use camélia. O bumbum da gente agradece. Ah, ela dá até cambalhota. Se você quiser uma cambalhotinha, você faz assim. 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 Pode uma pra você, pede. É muito legal. Cambalhotinha da estrela. Faça tudo para ganhar a sua. Levanta o braço para ela começar a cantar. Lá, lê, 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 lê. Junta comigo? Lá, lê, 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 lê. Muito bem. Não quero. Não quero. Não quero. Agora quero. Não quero. Não quero. Dia da Criança Como é que a gente dança a bambolê? É só bambolêar com a Lu Vamos começar? Levante o braço e deixe pra ela A Lu pra começar a bambolêar Escolhe a música e vamos lá Ela ensina você a bambolêar Praço, praço e me revelando legal A dança da Lu é sensacional Praço, praço e me revelando legal A Lu bambolê é sensacional Pra me animar, vamos bambolêar Brinquedo me passa Que alegria da criança Ai, eu adoro patinar Ovinho de santa e alho do rolê Olha, tem patinho Do rolê, a boneca que patina Uma dança e alho do rolê Brinquedos, repartique A alegria da criança Sabe o que vai cair bem nessa temporada? Uma boa ação A gente tem modelo infantil Seu coração pode ser enorme E a gente tem tamanho extra G Seu coração pode pedir algo diferente E temos novos modelos O seu coração pode ser bem quente E a gente tem as cores que combinam com ele Comprando qualquer camiseta ação criança Você vai estar ajudando a alimentar nossas crianças Colabore Nunca uma boa ação caiu tão bem você Sabe o que vai cair? Não nos vemos A gente tem mel good clinha no ortena Música Sabe o que vai cair?